O Brasil espera acabar com a carência de vagas nos presídios femininos. Para isso serão usados recursos do Fundo Penitenciário Nacional, que teve a arrecadação recorde no ano passado. A quantia passou de 390 milhões de reais. A verba também vai ser usada para assistência à saúde das detentas do Rio de Janeiro, Pernambuco e Espírito Santo, principalmente das grávidas e daquelas que têm filhos em idade de amamentação. O Fundo Penitenciário Nacional foi criado em 1994 para ajudar a modernizar o sistema penitenciário brasileiro. São várias fontes de recursos, entre elas a arrecadação das loterias e multas de sentenças penais condenatórias. O valor arrecadado no ano passado foi recorde, 393 milhões de reais. Esses recursos que foram arrecadados em 2011 sofrerá toda uma lógica, por meio de ações, no sentido de aplicarmos esses recursos no Programa Nacional de Apoio ao Sistema Prisional, que foi desenhado ainda no ano passado e lançado pelo Ministro da Justiça no último trimestre de 2011. Esse programa prevê a execução de aproximadamente 1,1 bilhão de reais até 2014. Os recursos vão financiar 42 mil novas vagas em presídios e cadeias públicas. A ideia é reduzir o número de presos provisórios e zerar o déficit de vagas femininas em todo o país, que é de aproximadamente 15 mil, de acordo com o Ministério da Justiça. O diretor executivo do Departamento Penitenciário Nacional explica que o orçamento aprovado para 2012, que é de 350 milhões de reais do Fundo Penitenciário, também é recorde e vai permitir o financiamento dos projetos em todo o país. A atual fase que se encontra o programa seria na recepção dos projetos, que estão sofrendo análise das áreas responsáveis aqui no Departamento Penitenciário Nacional. Após essa análise, que é inclusive no caso da geração de vagas, acontece em conjunto com a Caixa Econômica, os recursos serão disponibilizados para as unidades federativas, que aí sim farão seus procedimentos licitatórios em cada unidade e poderão dar início às obras. Além de acabar com a carência de vagas nos presídios femininos, a verba também vai ser investida na assistência à saúde de presidiárias do Rio de Janeiro, Pernambuco e Espírito Santo. Entre as medidas, a compra de kits de urgência e emergência e a construção de espaços para gestantes e detentas com filhos em idade de amamentação. As ações fazem parte do Programa Nacional de Apoio ao Sistema Prisional, lançado no fim do ano passado pelo Ministério da Justiça. O programa também prevê a criação de penas e medidas alternativas e a implantação do monitoramento eletrônico para evitar a superlotação nos presídios.